Bom, hoje é dia 23 do mês 7 de 2017 Estou aqui na Praia do Sol município de Laguna Santa Catarina Vamos dar um zoom aí na câmera Hoje tem bastante vento Vamos dar um 360 aí na câmera Bom, essa é a Praia do Sol Minha desertona Não esquecendo aí, se gostou do meu vídeo aí Não esqueça aí de deixar aquele like, aquele joinha E pra se inscrever no meu canal, logo abaixo do vídeo aí à direita Está escrito em vermelho ali É só clicar ali Já vai estar escrito E o Marcosta 68 agradece E aqui está Ready E aí E aí E aí E aí